O mês de maio começa sem previsão de chuva na região, viu pessoal? O mês passado foi o mais seco dos últimos 12 anos no Oeste Paulista e teve muita gente que sofreu por conta disso, viu? Agora vamos falar ao vivo com o repórter Rubens Nakato, que está no centro de Presidente Prudente. Nakato, bom dia pra você. Quais os efeitos aí? Explica pra gente desse clima, né? Pras pessoas depois de tanto tempo sem chuva. Boa tarde, Jéssica. Boa tarde a todos. Olha, clima seco é meio complicado mesmo, né? A gente começa a sentir principalmente pelas narinas, né? A respiração já vai ficando mais difícil e pra quem tem problemas respiratórios é ainda pior. Essa época do ano que o tempo fica mais seco por conta da falta de chuva e típico, né? Agora aqui do fim do outono pra entrada do inverno é perigoso também a questão da gripe. Todo mundo tem que ficar atento com isso, viu? Mas pra entender um pouco mais por que o tempo tá tão seco assim, eu tô aqui com o Wagner Camarini, que é climatologista. Wagner, vamos explicar, né? Por que desse clima tão seco? Boa tarde. Boa tarde. Esse clima seco é devido a uma área de massa de ar seco grande que tá atingindo todo o oeste de São Paulo e grande parte do centro-oeste. Associado a uma área de alta pressão no Atlântico, que dificulta também a chegada das frentes frias. Então, vem uma frente fria e acaba desviando. Então, com isso nós já estamos há quase um mês sem chuva. A gente teve aí abril, né? Mais seco dos últimos anos. Foram 18 milímetros de chuva, comparado com abril do ano passado, que teve 54 milímetros, né? Tá bem abaixo da média, inclusive. É, a média nossa aqui pra região é em torno de 80 milímetros. E nós estamos desde 2006 com índice baixo assim. Antes nós não tínhamos um índice tão baixo assim. E a Prudente ainda ficou com 18 milímetros. A Arassatuba, próximo a 5 milímetros, menos que aqui ainda. Rio Preto já melhorou, mas mesmo assim, foi só no dia 1º e dia 2º de abril. Então, nós já estamos aí há 28 dias, 29 dias sem chuva. Agora, Wagner, o que todo mundo quer saber, né? Vai chover daqui pra frente? Como é que vai ficar o tempo? Nós temos uma pequena esperança, uma frente fria que tá se formando no sul do país, que deve chegar aqui ao final dessa semana. Mas ainda não é uma previsão garantia, em torno de 60% de possibilidade. Então, tá certo. Então, obrigado pelas suas informações. Bom, vocês viram, né? Tempo seco. Por conta disso também, a Agência Nacional de Energia Elétrica já mudou a bandeira tarifária, né? Que vem cobrada na conta de luz. Subiu aí pro patamar amarelo, que é cobrado R$ 1,00 de acréscimo a cada 100 kWh consumidos. Então, além de se preocupar com toda essa questão da saúde, né? A gente tem que se preocupar também com a conta de luz, que passa a ficar mais cara também, por conta desse clima seco. Jéssica. É, tem que ficar atento. O calor traz todas essas preocupações, de certa forma, pra gente. É saúde, é conta de luz. Tem que se hidratar também, né, Nakato? Bom trabalho pra você. Obrigada pelas informações.